O que é isso? O que é isso? Que te ama de verdade Pare de duvidar do nosso amor Se você já amou e foi enganada Mas não sou aquele que tem um falso amor por você Mas é aquele que te ama de verdade Os teus ciúmes estão sufocando a nossa relação Você tem que entender, você tem que parar Se você entendesse o quanto eu te amo não duvidaria Do meu amor Se você perceber que só tenho olhos pra você Você irá entender Você não entender Fica na minha cola tentando descobrir Alguma coisa isso está me sufocando Ou para ou está tudo acabado Pare de duvidar do nosso amor Se você já amou e foi enganada Mas não sou aquele que tem um falso amor por você Mas é aquele que te ama de verdade Pare de duvidar do nosso amor Se você já amou e foi enganada Mas não sou aquele que tem um falso amor por você Mas é aquele que te ama de verdade